Pois é, eu sou o repórter Pet Center Marginal, agora vai falar de castração, junto com a veterinária doutora Karina. Exatamente quanto pode castrar um animal? Nas fêmeas a gente indica castrar antes do primeiro cio e nos machos quando termina o protocolo de vacinação, mesmo sendo filhote. Por que castrar? Porque evita uma série de doenças, nas fêmeas, câncer de mama, infecção no útero, a gravidez psicológica que elas têm, que é conhecida como a pseudociese, e nos machos diminui em alguns casos a demarcação de território, câncer na próstata, câncer no testículo, então é bem indicado para prevenção de algumas doenças. Nossa, que interessante! É gravidez psicológica também no animal? Isso mesmo, elas têm sim gravidez psicológica, o proprietário consegue perceber na maioria das vezes que as mamas ficam inchadas, as fêmeas procuram um ninho para se esconder, adotam bichinhos de pelúcia, então tem alguns certos comportamentos aí que ficam fáceis de evidenciar que já está iniciando uma pseudociese, que é a gravidez psicológica, e é o indicado a levar para o médico veterinário para fazer a avaliação, um check-up e os exames necessários. Muito bem, aí é a dica de mais uma matéria para você, do seu repórter Pet Center Mais Geral. Até a próxima! Tchau!